Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo um pacotão de copiar bases dos jogadores do Ceará, espero que vocês gostem galera. Segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative essa notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe esse vídeo que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo e traz mais conteúdo de pé de 2021 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.